Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! Muito bem, eu sou o Rony! E hoje a gente vai brincar muito com esse brinquedo aqui! Basicamente, é um brinquedo de desafio de água! Eu vou explicar como que ele funciona! Precisa ter mira! E coragem também! Basicamente, a gente vai encher esse pote aqui com água usando a mangueira, tá vendo? Depois que a gente encher esse pote aqui, um participante vai sentar aqui! Mostra pra galera, Rony! Sentou no banquinho? Sim! E aí vem um participante e vai jogar essa bola aqui pra acertar aqui, olha! Aonde? Aqui, tem que conseguir acertar aqui pra cair... Ah! Já tinha começado? Não! Não! Quem deixou isso aqui cheio de água? Fui eu! Aqui, tem que conseguir acertar aqui pra cair... Ah! Eu esqueci que eu já tinha deixado o brinquedo cheio de água! Ainda bem que tá calor, né? Sim! Vai ser um desafio muito divertido, porque todo mundo vai se molhar! Mas, vocês estão no meu canal no YouTube! O perdedor do desafio vai tomar um banho de slime! Você não gosta de slime? Ah, vou slime! Então, toma! Três lei! O último participante vai tomar um banho de slime usando esse brinquedo aqui. Acertou a bola? Vai molhar e tomar um super banho! Com certeza vai ser um dos desafios mais divertidos aqui no canal. Estão preparados? Sim! Vamos começar! Mas, primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! O quê? Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Aqui no meu canal no YouTube tem vídeo novo todo dia. Que horas? Sete horas da noite! Então, bora começar! Gi, você vai ser a primeira a fazer o desafio! Você vai ter três chances pra derrubar o pote de água em cima de mim! Tá preparada? Sim! Então, liga a torneira! Ué? Ué, ela não ligou! Ih, será que acabou a água, louca? Eita! Não, o que que eu... Desliga a torneira! Desliga! O que que aconteceu? Lucas, você falou, liga a torneira! Claro que não, eu não falei! Eu falei, liga a torneira agora, não! Não falei! Falou, louca! Não, claro que não! Aí depois você falou, desliga a torneira! Tem certeza que eu... Desliga a torneira! Liga a torneira! Claro que não, eu não falei, liga a torneira agora, não! Falou! Não falei! Falou, louca! Não, claro que não! Aí depois você falou, desliga a torneira! Tem certeza que eu... Liga a ponteira! Gi, você já tomou banho! O brinquedo nem começou! É claro, né, Lucas? Você apontou a mangueira pra mim e falou Liga a ponteira! Não, eu não falei isso, não! É claro que não! Quando que eu falei isso? Eu não tô lembrado! Rony, que... Rony! Eu não tô lembrado! Rony, que... Rony! A brincadeira nem começou e você também já tomou banho! Lucas, você tá molhando todo mundo! Sim! É melhor a gente tirar essa mangueira da minha mão, né? Vamos encher aqui o brinquedinho! Vai! Deixa eu colocar bastante água aqui, ó! Isso! Prepare-se para um super banho! Eu vou deixar o pote bem cheio, porque o primeiro participante vai se molhar muito! Quem será que vai se molhar muito? Você! Eu? Claro! Eu não! Vamos deixar só com um pouquinho aqui, assim, de água, isso! Agora vai! É a sua vez, Gi! Mais um pouquinho só e tá bom! Só isso, Lucas! Só um pouquinho! O que foi? Deixa que eu vou botar pra lá! Não, tá ótimo assim, só esse pouquinho! Porque com um pouquinho de água é melhor! Porque aí a gente quase não se molha, entendeu? É verdade! É! Olha só! Eu vou botar um pouquinho de água pra vocês também, tá? Vou colocar pouquinho de água! Bom, é a minha vez! Deixa... Deixa... Lá, 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 lá! Aqui a gente tá, ó! Tô, tô molhando a grama! Tô molhando a grama! Ah, tá! Tô molhando só a grama! Olha só! Ah, ô! Tá me molhando! Que isso! Ô, Gi! Por um segundo eu achei que ele tava enchendo o pote, deixando ele cheio de água pra me dar um banho! É? Não, não, ele tava molhando a grama! A grama, né? Lá vou eu! Agora eu vi! Agora eu vi! Não, não, não! Tô lavando o brinquedo, Lu! Ah, tá! Ele tá lavando o brinquedo! Claro! Bom, é a minha vez! Tá gelada a água! Tá? Tá gelada! Um, dois, três! É bom! Vai gelar! Tá gelada! Tá gelada! Eu acertou de primeira! Ela acertou de primeira! Ah, é? Sabia que agora é a sua vez de sentar aqui para tomar um banho? Então, todo mundo tá preparado? Sim! Então liga a torneira! E vamos começar o desafio! O que que foi? Presta atenção no que você tá fazendo! Para de se molhar! A gente ainda não começou! É você que tá me molhando! Espera a sua vez pra brincar! Bom, vamos encher bastante, né? Porque agora é a vez da Gi! Bastante água aqui nesse brinquedo! A Gi já ganhou um ponto porque ela acertou, né? Que legal! Cada um tem três chances, não é? Enche bastante! Lucas, mas ela é pequenininha! É melhor a gente ajeitar aqui o banco! Sim, ajeita o banco aí! E aí, Gi, eu quero ver você acertar aqui! Olha, assim! Essa eu quero ver! Vamos continuar enchendo aqui! Lucas! Ih, virou o brinquedo! O que que aconteceu? Eu não sei! Eu tava ajeitando o banco! Ai, deve ter... Deve ter... Deve ter estragado o brinquedo! Ajeita o banco aí direitinho! Ah, Lucas! Ô Gi, não se esquece! Você tem que pegar essa bola aqui e acertar aqui assim, entendeu? Não pode errar! Não pode errar! Lucas! Ô Rony! Espera a sua vez pra se molhar! Lucas! Você não tá entendendo! O Rony tá ajeitando o banco e você tá fazendo assim, ó! Ih, desculpa! Desculpa, eu tava querendo acertar aqui, olha, o potinho, entendeu? Aí, sem querer, bateu o vento e acertei assim, ó, entendeu? Rony, espera a sua vez! Eu tô tentando! Agora sim, tá bem cheio! Ô Gi, olha só! Vai ser muito simples o desafio, eu vou explicar pra vocês! Olha só! Basicamente, você, Gi, vai ficar sentada aqui! Ah, e aí eu já sei! Tem que apertar aqui, ó! Isso, ali! Era... Era exatamente isso! É! Era bem girentinho, Lucas! Mas não era a hora! Tem que apertar aqui, ó! Isso, ali! Ai, lá vamos nós de novo encher esse balde! Sim! Enche, 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 enche! Com bastante água pra dar um banho na gilha! Tá botando um pouquinho, né? Claro! Claro! Pronto! Aqui está a nossa bola! Agora é a vez do Rony acertar! Ai, eu vou acertar! Vamos lá, Rony! Eu quero ver você acertar, hein! É o desafio da mira! Pode jogar? Sim! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Lucas! O Rony é aqui! Mas você tá na frente, Lucas! Você tá atrapalhando! Mas eu não tô na frente, vai! Vamos lá! É a sua vez! Um, dois, três e... Lucas! Tomei! Fui atingido! Será que tá chovendo? Um, dois, três e... Lucas! Tomei! Fui atingido! Será que tá chovendo? Lucas, você tá na frente da bola, Lucas! Tá chovendo cocos! Eu não sabia que tinha um coco aqui! Vai, Rony, acerta! Agora eu acerto! Peraí, 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 peraí! O quê? Eu vou me esconder atrás desse balde, né? Agora sim! Um, dois, três e... Uou! Um, dois, três e... Uou! Tomou banho! Tomou banho! Tomou banho! Tomou banho! Tomou banho! Mas agora, eu não sei se você tá sabendo... Melhor até tirar o óculos aqui. O que é isso? É a sua vez de sentar no banquinho! E eu vou te acertar! Vai lá! Mas primeiro... Se inscreve no canal! Não! 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 Se inscreve no canal! Não, silenciou! Não é pra cantar agora! Ué, mas você falou... A gente já cantou no começo do vídeo, agora eu tenho que encher isso aqui de água, tá vendo? Eu vou encher de água! Mas primeiro... Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Silenciou! A gente já cantou, agora é hora de dar um recado! Mas é que você falou! Mas primeiro... Se inscreve no canal! Para! Não é pra cantar! Você viu? É irresistível! É verdade! Liga a torneira! Vou ficar esperando aqui! Vamos colocar um monte de água aqui! Isso! Espera aí, Gal! Espera aí que eu acho que você tá com algum problema! Liga mais forte a torneira! Ué! Eu acho que tá com algum problema aqui! Eu acho que tá furado, hein, Lu? Tá saindo pouca água! Tá saindo pouca água da torneira! Ih, vai acabar a água! Mas esse negócio tá furado aí, Lu! Não, tá não! A torneira tá saindo pouca água agora! Eu não sei por que tá saindo pouca água! Ah, começou a chover! E agora? Não, tá chovendo! Tá chovendo não! É! Ué! Não, é que tá saindo pouca água da mangueira aqui, tá vendo? Um pouquinho só! Mas era a mangueira? Não! É chuva! Como tá chovendo agora! Tá chovendo bastante! Tá chovendo? Tá sim aqui, ó! Cadê? Viu? Viu como é que tá chovendo? Tá sim aqui, ó! Muito bem, gente! Eu vou deixar esse pote aqui bem alto! Bem cheio de água! Oi! O quê? O quê? Eu tô colocando pouca água! Ah, tá! Pouca água! Ninguém vai acertar! Sim! E eu quero ver... Ninguém vai acertar? Não! Ô, Gi, não esquece que você tem que acertar ali, hein! Aqui? Isso! Não esque... Não! Ô, Gi, não! Não esque... Não! Ô, Gi, não! Não era pra acertar agora! Ela tá sabendo legal, hein! Tá, tá, tá! Pera que agora vai! Agora eu consigo! Pera aí! Tá ficando bem cheio! Tá cheio? Sim! Ô, Gi, você não pode acertar ali, tá? Não! Não, é a minha vez! Lucas, voltou a chover, Lucas! Voltou a chover? Voltou! Eu não tô sentindo chumar, não! Mas eu tô! Aqui eu tô sentindo, hein! Pera aí! Tá chovendo? Tá, tá chovendo muito, gente! E agora? Ih, passou! Passou? Passou! E agora? Ih, voltou a chuva! É melhor pegar o guarda-chuva lá! E agora? Eita, esse tempo tá maluco, hein! Tá, tá, tá! Tá maluco mesmo, hein! Bom, vamos continuar enchendo aqui de água! Sim! Bastante água! E, Gi, olha só! Você tem que acertar aqui! Aqui! Não, mas não! 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 Aqui! Não! Não! Gente, para tudo! Não dá pra explicar depois? Eu acho que é melhor explicar depois! Gi, você não pode bater aqui de jeito nenhum! Não! Mas agora foi problema do brinquedo, né? Foi o brinquedo? Foi! Eita! Mas tinha que quebrar na minha hora mesmo, né? É, quebrou na sua vez, Rony! Ih, que azar que tem! Pera que agora eu vou botar bastante água! É chuva! É brinquedo quebrando! Tô com o azar danado mesmo, hein! Pronto! Agora sim! Agora vai, né? Vai! Agora vai! Agora vai! Agora não tem ninguém pra apertar isso aqui não, né? Ô, Rony! Você se tronslou! Mas vai eu encher isso de novo! Vai, Rony! Eu não aguento mais! Agora afasta todo mundo, hein! É, não aperta aqui de jeito nenhum! Ali não, né? Tá! Desculpa, Rony! É que foi sem querer! Eu acho que a gente é muito atrapalhado pra brincar nisso! Sim, eu não queria apertar aqui de jeito nenhum! Ali não, né? Eita, rapaz! Peraí, 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 peraí! Eu acho que quebrou! Calma que isso tem uma explicação! Qual? Segura aqui! Tá seguro! Tá vendo, gente? Às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Eu tô percebendo! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! O que é que é isso? Tá chovendo! Pega o guarda-chuva porque tá chovendo! Eu não falei que tava chovendo? Lucas! Tá bom, né? Já chega, né? De se molhar! Deixa baixo! Vamos lá deixar bem cheinho! Isso! Bastante água! Se prepara, hein! Tô preparado! Isso! Agora vai! Agora vai! Me dá aqui! Me dá aqui que eu vou acertar! Cadê as bolinhas? Eu tenho três chances! Cadê as bolinhas? Pega lá! Muito bem, gente! É a minha vez! Não adianta! Você vai errar! O quê? Eu não vou errar nunca! Vai errar! Olha aqui! Vai errar! Vai! Ih, rapaz, acertou mesmo, hein! Errei! Errei mesmo! Não, não! Mas é aqui, ó, Lucas! Agora eu acerto! Peraí! Não vou errar, não! É aqui! Ali, vai! Um, dois, três e... Ali, ó! Isso! Peraí que tem que ter mira! É aqui, né? Isso! Mas é mais pra trás, hein! Tá, mais pra trás! Mais pra trás! Peraí! Vai! Ele bateu! Aqui, né? Isso! É aí! Tem certeza? A gente tava falando há meia hora, já tomei dez banhos ali mesmo, tá? Então lá vou eu! Se prepara! Agora vai! Bora vai! Um, dois, três e... Agora vai! Vai ser aqui, né? Joga logo! Tá bem! Eu só queria confirmar se eu tenho que acertar aqui mesmo, entendeu? Porque eu não sabia! Era aí mesmo, hein! Joga logo! Tá bem! Eu só queria confirmar se eu tenho que acertar aqui mesmo, entendeu? Porque eu não sabia! Era aí mesmo, hein! Era? Era! Eita, tá bem! Ô, rapá, como era! Que bom! Então eu tô sabendo o legal do brinquedo! Mas vou eu, hein! Um, dois, três e... Acertei! Acertei! Toma um banho! Tomou um super banho! Vocês viram que eu acertei! A água não caiu! É! Não caiu? Não! Você esqueceu de encher! O quê? Desde o começo eu já sabia disso! Mas eu acertei! É! Liga a torneira! Liga a torneira! Tá enchendo bastante, hein! Tá enchendo? Tá enchendo! Vou deixar bem cheio! Pode encher tudo que você vai errar! O quê? Pode encher tudo que você vai errar! Peraí, eu ainda tenho mais uma chance, não é? Sim! Então se prepara! Tô preparado! Tá bem cheia! Bem cheia! Desliga a torneira! Desliga a torneira! E um, dois, três e... Aê! Tomou banho! Tomou banho! Tomou banho! Foi muito divertido essa! Mas agora é você e eu que vou jogar! O quê? Tem certeza? Sim! Então tá bem! Vamos encher primeiro aqui! Liga a torneira! Vamos encher bastante aqui, olha! Ô, Rony! Separa as bolinhas aqui, Gi! Pega as bolinhas também com o Rony ali, vai! Eu vou acertar você com a laranja! Tem certeza? Sim! E também vou acertar você com a azul! Tomara que ele acerte mesmo, porque eu quero me molhar! Todo mundo que brinca com esse joguinho aqui quer se molhar! E também vou acertar com a verde! Tem certeza? Vou acertar com qualquer urba! Com a verde? É, mas é aqui que tem que jogar água, tá? Tá bem cheio aqui, ó! Desliga a torneira! Desliga a torneira! Isso! Bom, Rony, estão aqui as bolinhas, olha! Pode escolher qualquer bolinha e jogar! Sim! É o desafio! O quê? Qualquer bolinha! Pode escolher qualquer bolinha e jogar! Eu quero ver! Então tá! Essa eu quero ver! Ai, que já deu uma molhada aqui! Ui! Essa eu quero ver! Cadê? Não tô aqui! Vamos lá, hein! Pode jogar! Pode sim, Rony! Então agora eu vou acertar, hein! É um! É dois! É três! E a... O que foi, Lucas? Você não valeu! Você jogou com uma bola de futebol, ela é grande! Mas você que fez a regra, você falou Pode escolher qualquer bola E eu escolhi essa! Eu uso a inteligência É verdade É verdade Ah é? Pode escolher qualquer bola? Não adianta, agora já era Pode escolher qualquer bola, foi você que disse Liga a torneira! Liga a torneira! Agora eu quero ver, colocar bastante, bastante Ô Rony Quer dizer que pode escolher qualquer bola? Não adianta ficar chorando, foi você que falou Então tá bem, eu vou encher bastante aqui Ô Gi, é a sua vez de jogar, sabia? É? Vem aqui que eu vou te contar um segredo Ela vai errar Qualquer bola Sim Vai lá Tá preparado, Lony? Eu não vou tomar banho de slime não Tá preparado? É claro que eu tô Olha ali Ei, ele não, mas peraí O que que ele falou? Pode escolher qualquer bola E a gente escolheu essa daqui Vai Gi, vai Gi, vai Gi Vai lá, vai Gi Vai lá, vai Gi Viram? Com a bola gigante usamos a inteligência Vai Gi Vai lá, vai Gi Muito bem, gente Foi muito engraçado essa, né? Foi muito engraçado Ô Gi Tá achando graça? Sim, foi muito engraçado É a sua vez agora É o quê? É a sua vez Acho que eu me dei mal nessa Vamos logo encher isso aqui Liga a torneira Isso Ô Rony Oi A gente tem que acertar Tá chovendo Tá chovendo Não, tá não Tá chovendo Tá chovendo Não, não tá não A gente tá enchendo aqui, ó Lucas, não dá mole A gente tem que acertar a bola Ih, para chover Sim, sim, sim Não se esqueça Tem que acertar aqui, ó Exatamente aqui Exatamente aqui Entendeu? Vamos colocar mais água aqui, ó Pra gente encher Isso Enche bastante Mas será que tá funcionando? Não sei, testa aí Deixa eu ver Tá, tá funcionando A gente tá vendo que tá funcionando bem Será? Você tá com dúvida? Não sei Não Não, peraí Mas será que é aqui? Eu acho que não E se acertar aqui? Será que cai? Não sei Vamos fazer um teste Levanta aqui, Gi Pra gente ver se tá bom Deixa eu ver se tá funcionando mesmo Aperta aqui, Gi Pra ver se tá funcionando Deixa eu ver Tá funcionando Tá funcionando direitinho Tá, tá funcionando bem Tá, tá? Sim Volta pra cá Vamos encher de novo Mas tá enchendo mesmo, né? Sim Tô enchendo bastante Fica tranquilo Tá chovendo Ih, parou Isso Vamos colocar bastante Peraí Que legal esse brinquedo Muito legal Muito legal Agora sim E sabe o que eu mais gosto desse brinquedo? É que quando a gente pega a bola e acerta aqui Molha a pessoa Verdade Não é legal? É que quando a gente pega a bola e acerta aqui Molha a pessoa Verdade Não é legal? Enche lá, Rony Enche bastante É muito legal Isso, vamos lá Enche bastante Encheu? Tô enchendo Isso Tá bom, tá bom Desliga a torneira Desliga a torneira Desliga Ô, Rony Oi, deixa eu tirar aqui Isso é a nossa vez, não é? Agora sim Prepare-se para tomar um banho Então, Rony Bate aqui pra gente mandar bem Uou! Trosley! Trosley! Eu acho que você trouxe dois com uma trouxelagem só É, eu acho que sim Vamos de novo pra mais um banho de mangueira Enche bastante Liga a torneira Uou! Liga a torneira Vamos encher bastante aqui, olha Se prepara, hein? A gente vai encher muito Eu quero que fique bem cheio Tá chovendo Pega, pega o guarda-chuva Tá chovendo Não, tá vazio aqui, não encheu tudo não Pera aí, falta um pouquinho aquilo Não, falta, peraí que tem que encher mais um pouquinho aqui Tá chovendo Ih, tá vazio mesmo Pera aí Tá chovendo Tá chovendo? Tá chovendo aqui Ih, parou Acho que tá vazando o brinquedo Ih, será que você já quebrou? Não, não quebrei não Eu tô deixando encher bastante Pera aí Tem que encher mais Tá chovendo de novo Tá chovendo Pera aí que não tá cheio, Gi Pera aí O negócio não tá enchendo Ih, parou Parou chovendo Pera aí, deixa eu olhar Isso, olha Mas olha bem aqui Não, pera aí, Rony Vai soltar o negócio aqui, cuidado Não pode molhar, Gi Isso, vai Pera aí, encheu bastante, hein Tá chovendo Ih, agora eu acho que foi Ah, agora foi Desliga a torneira E vamos nessa Muito bem, gente É a minha vez Pra ver se eu vou ter mira Tá preparada, Gi? Sim Vamos para o banho Um, dois, três e... Uou Eu acho que deu muito certo não, hein Cai Tá chovendo Ah, Luca É chuva Você ficou todo sujo Liga a torneira É a chuva Não, não precisa não Precisa sim Eita que é todo sujo Não, tá Rony, chega Liga a torneira É a chuva Não, não precisa não Precisa sim Eita que é todo sujo Não, tá Rony, chega Chega, já tomei banho Desliga a torneira Pronto, já to limpinho Tá limpinho Tô Vai Posso ir? Sim Um, dois, três e... Uou, quase Errei Mais uma Vai Lucas 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 Cadê a torcida do Lucas? Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Hoje é sexta-feira Não grita Então vai Lá vou eu Um, dois, três e... Uou Só tenho uma chance agora Eu só tenho uma chance E agora? Eu tenho que acertar Um, dois, três e... Eita Volta ao replay desse banho Gente Molhou muito E agora? Quem será que foi o perdedor Pra tomar o banho de slime? Quem será? Quem será? Bom, eu acertei todos Então eu sei que eu já ganhei E você? Eu, eu acho que acertei todos também Também? Sim E você? Eu, eu, eu também Também? Sim Então todo mundo empatou? Sim Então a gente tem que fazer no paroímpa Vamos começar eu e Rony no paroímpa Tá preparado, Rony? Sim Paroímpa E a próxima é você Tá Par Impar Dolasim Já Deu, 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 deu cinco Não, que, como assim cinco? Eita, contei errado, hein? Contou errado Mas foi seis? Foi seis, não foi não? Não, eu vi cinco Não, mas eu vi seis Então vai de novo Vai de novo, vai de novo Vamos ter que ir de novo, né? Vai de novo Então tá Par Impar Dolasim Já Um, dois, três, quatro, cinco Cinco? Eita Cinco aqui, mais um aí dá seis Seis é par Ganhei, ganhei, ganhei Não ganhei não Eu vi o quatro Não, mas, mas, peraí, peraí, peraí Então, alguma coisa aconteceu Deu, deu, deu Já sei O quê? A gente pode escolher de um a dez Quem escolheu o maior número vence Preparados? Sim Escolhe o número Três Ahn, cinco Ih, por enquanto ela tá ganhando Porque o cinco é maior que o três Não é? Sim E agora eu escolho o... Quatro Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci Porque olha só, o três, cinco e quatro O quatro é maior do que todos Eu venci, eu venci, eu venci O quatro tá entre o três e o cinco Aqui no meio é que tem o quatro Coloca lá Eles não entendem nada de matemática Claro que não, olha só, conta comigo Sim Um, dois, três, cinco, quatro, seis, sete, oito, nove, dez Viram? O quatro é maior aqui, ó Um, dois, três, cinco, quatro Quatro, seis, sete, oito Eu acho que não Eu acho que ele tá querendo enrolar a gente É porque é um, dois, três, quatro, cinco Não, vocês não tiveram aula de matemática? A gente teve aula de matemática Ah, por isso, nossa matemática é diferente, entendeu? Vocês tiveram a matemática, eu tive a matemática Matemática é uma só A minha com I, a sua com E Vamos fazer o seguinte O quê? Vocês querem saber de uma coisa? O quê? Acho que eu me dei mal nessa Mas peraí O quê? Você escolheu o cinco? Cinco Eu escolhi o quatro? Quatro E você escolheu o? Três Três é menor do que cinco e do que quatro Eita, rapaz Por que eu fui o primeiro a escolher, rapaz? Eu tenho uma ideia Qual? O perdedor vai tomar um banho de slime, não é mesmo? Sim Que tal a gente começar uma guerra de slime? Pega aqui também Eita Pega aqui Isso Toma essa E essa Chega Senão vai acabar o slime Vamos encher aqui de slime Então tá Isso Bastante slime Eita Vai, Rony Senta aí Porque é a sua vez Mas vocês vão errar mesmo? Errar? Claro Eu acho que não Você não tem boa mira Peraí Ei, malboné Eu tava protegendo, hein? Vamos colocar pra trás Eita, rapaz Fica assim Com a cabecinha assim, né? Acontece que no slime Não precisa acertar com a bola Ah, não Não Pode ser com um chute Vem por fora de De não acertar ali Pode ser com um chute Peraí que agora eu vou conseguir Então vai Um, dois, três e Eu acho que não caiu não, hein, gente Um, dois, três e Ih, o slime Ih, vai cair Bota a cabeça Aqui que agora Vai cair Ahe Caiu Quase que o brinquedo Falhou Ih, vai cair Bota a cabeça Aqui que agora Vai cair Ahe Caiu Quase que o brinquedo Falhou Eu acho que ele não foi feito pra slime. Agora, Gi, tá gostando? Sim! Mas é a sua vez! Muito bem, gente, eu já tô preparada pro banho de slime! Rony! Oi! Eu quero que você coloque o slime aqui, tá bom? Aonde? Aqui? É, aqui. Mas eu não tô enxergando nada, Lucas. Ô, Rony, não tá enxergando nada? É o óculos. O óculos tá... Pronto, agora tá vendo? Por dentro, Lucas. Aê! Eita, que agora não tô vendo nada mesmo. Vamos mexer bastante aqui. Coloca o slime aí! Isso, bastante. Bastante. Isso, olha aqui, Luiz, filma aqui. Tá bom, tá bom. Eita! Tá preparada? Sim! Então vamos contar até cinco, tá? Sim! Vamos nessa! Um, dois, cinco! Dois, cinco! Slime, vai slime, vai slime, vai slime, vai slime, vai slime! Todo mundo tomou banho de slime! Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Pode sentar aí na cadeirinha, que é tua vez. É! Mas... Ih, pera aí. A Moana tá vindo ali. A Moana! A Moana! Morra! Morra! Tu cai! Volta aqui! Volta aqui! Cadê? Agora eu pego! Agora eu pego! Não! Eu não vou, não! Vai sim! Não! Não! Sai daqui! Sai daqui! Não! 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 Agora eu pego! Lucas! Vai! Vai! Eu não quero! O que é que? Fui esmagado! Agora é sua vez! Agora é sua vez, Lucas! Vou colocar bastante! Põe o balde todo! Não, mas todo não! Não precisa botar o balde todo não, gente! Tem que ter mais! A gente vai brincar mais vezes! Não, eu tô botando tudo não! Não? Não! Ainda bem! Imagina se tiver muito slime, vai dar uma super banheira de slime! Agora sim! Às vezes era melhor fazer a banheira de slime! Vamos lá? Peraí! O que você tá fazendo? Rezando pra Santa Falca Efigênia! Vamos lá, hein! É um! É dois! É três! E já! Não, 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 não! Slime! Não, 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 não! Slime! Slime! E querem saber de uma coisa? O quê? É muito divertido! Se inscreve no canal! O quê? Pra ficar legal! Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Aqui no meu canal no YouTube tem vídeo novo todo dia! Que horas? Sete horas da noite! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Foi um dos brinquedos mais divertidos aqui do canal! Eu comprei ele lá nos Estados Unidos! E mostra esse vídeo pros seus amigos que também querem conhecer esse brinquedo e que gostaria de brincar aqui! Se você quer brincar com a gente com esse brinquedo aqui, se inscreve no canal! Pra ficar legal! Muito bem! Eu sou o Lucas! E se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! Rony, se despede da galera! Valeu, galera! E um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Você botou muito slime, não foi, Rony? Mas só um pouquinho assim... Então se prepara pro banho de... Slime! Vai! Falhou! Falhou!